Música Música Doutor eu não Faz um botete que vem Já faz um boquete bom Já faz um boquete bom Já faz um boquete bom Aqui no baile, foque Bota elas, 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 bota elas Tchau, tchau, tchau Ah, aquilo vale funk Fota elas, fota elas, fota elas, fota elas, fota elas pa' mamar Toma que eu toma que eu tô carente Só não vale usar o deste O que é isso?